Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Moça, moça Queria ter teus olhos, teu corpo e sua boca Só pra mim Moça, queria ficar preso nos seus braços Mergulhado nos seus beijos Moça, você é a fonte dos meus desejos Moça, deixe eu entrar na sua vida Já que eu não tenho outra saída Ou então ensina eu te esquecer Moça, queria ter seu corpo e sua boca Me bateu vontade louca Quero ter você pra mim Moça, você é a minha fonte dos desejos Quero acordar com seus beijos Moça, moça Queria ter teus olhos, teu corpo e sua boca Moça, só pra mim Moça, queria ficar preso nos seus braços Mergulhado nos seus beijos Moça, você é a fonte dos meus desejos Moça, deixa eu entrar na sua vida Moça, deixa eu entrar na sua vida Já que eu não tenho outra saída Ou então ensina eu te esquecer Moça, queria ter seu corpo e sua boca Moça, me bateu vontade louca Me bateu vontade louca Quero ter você pra mim Moça, você é a minha fonte dos desejos Moça, você é a minha fonte dos desejos Quero acordar com seus beijos Moça, quer acordar com seus beijos Moça, moça Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Doante de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, uma boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da honora Os integrantes, da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, e sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se eu não sei o rumo, nem pra onde vou Muito vagamente eu me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite, na boate azul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da honora Os integrantes, da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, e sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se eu não sei o rumo, nem pra onde vou Muito vagamente eu me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite, na boate azul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite, na boate azul Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Eu já percebi que seu cachorro tem mais sua atenção do que eu Já percebi que as suas amigas valem mais do que eu O seu celular não para um segundo de tecla Enquanto eu, no meu sofá, espero a sombra de você pra mim O nosso amor chegou no fim, a ficha caiu, pra mim já deu Só esperei pra te avisar Minhas malas já mandei levar Vai, 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 não valorizou, perdeu Não diga que o culpado fui eu Vai, 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 vai Eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Vai, vai, não valorizou, perdeu Não diga que o culpado fui eu Vai, 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 eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Eu já percebi que seu cachorro tem Mais sua atenção do que eu Já percebi que as suas amigas Valem mais do que eu O seu celular Não para um segundo de tecla Enquanto eu no meu sofá Espero uma sombra de você pra mim O nosso amor chegou no fim A ficha caiu, pra mim já deu Só esperei pra te avisar Minhas malas já mandei levar Bye, bye Não valorizou, perdeu Não diga que o culpado fui eu Bye, bye Eu já te esqueci Só tava por um tempo aqui Bye, bye Não valorizou, perdeu Não diga que o culpado fui eu Bye, bye Eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Contatos para shows 77-988-04-1321 Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Ontem eu queria tanto Falar com você Eu até liguei, você não atendeu Te mandei mensagem, não me respondeu Eu não consigo entender Por que agiu assim Eu não sou perfeito Pode ser que eu errei Me fala Me fala Se estou te incomodando Pode me falar Não vou mandar mensagem Eu não vou te ligar Vou te deixar em paz Como você quiser Entenda Que um homem apaixonado Pode agir assim Queria ser ladrão E te roubar pra mim Pra ter você comigo Quando eu quiser Me fala Se estou te incomodando Pode me falar Não vou mandar mensagem Eu não vou te ligar Vou te deixar em paz Como você quiser Entenda Que um homem apaixonado Pode agir assim Queria ser ladrão E te roubar pra mim Pra ter você comigo Quando eu quiser Ontem eu queria tanto Falar com você Eu até liguei Eu até liguei Você não atendeu Te mandei mensagem Não me escondeu Eu não consigo entender Por que agiu assim Eu não sou perfeito Pode ser que eu errei Me fala Me fala Me fala Se estou te incomodando Pode me falar Não vou mandar mensagem Eu não vou te ligar Vou te deixar em paz Como você quiser Entenda Que um homem apaixonado Que um homem apaixonado Pode agir assim Queria ser ladrão E te roubar pra mim Pra ter você comigo Quando eu quiser Me fala Se estou te incomodando Pode me falar Não vou mandar mensagem Não vou mandar mensagem Eu não vou te ligar Vou te deixar em paz Como você quiser Entenda Que um homem apaixonado Pode agir assim Queria ser ladrão E te roubar pra mim Pra ter você comigo Quando eu quiser Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade O meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matando Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor 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 A minha vida Eu preciso de uma luz que me ilumina Um anjo que me guia nos meus passos Eu preciso de um abraço Sei que nessa vida é mesmo assim Enquanto um sorri e o outro chora Mas a vida não acaba aqui Eu vou recomeçar minha história Quando eu não tô com meus amigos No meu quarto eu encaro a solidão E fico preso na saudade Buscando cura da paixão E fico preso na saudade Buscando cura da paixão Tô aqui Buscando um jeito pra recomeçar A minha vida Eu preciso de uma luz que me ilumina Um anjo que me guia nos meus passos Eu preciso de um abraço Sei que nessa vida é mesmo assim Enquanto um sorri e o outro chora Mas a vida não acaba aqui Eu vou recomeçar minha história Quando eu não tô com meus amigos No meu quarto eu encaro a solidão E fico preso na saudade Buscando cura da paixão E fico preso na saudade Buscando cura da paixão Cisnando Batista Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso, te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto E não bater sem bitfonte Onde tem que ser discreto E enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto E não bater sem bitfonte Onde tem que ser discreto E enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Cisnando Batista Mais uma vez Eu entro em nosso quarto e dou de cara Com a saudade de você Eu sinto o seu perfume em nossa cama Tá difícil controlar Tá difícil suportar Eu pego o telefone pra ligar Mas eu tento disfarçar E vou pra sala de TV E quando sento no sofá Vou tentando disfarçar Vou tentando disfarçar Mas a saudade vem E eu olho a sua foto na parede Então a saudade aperta E me dói no coração Dói o meu coração Me liga aí Que estou aqui Loco de saudade Me liga aí Me fala que você tá bem Sente saudade Me liga aí Que estou aqui Loco de saudade Me liga aí Me fala que você tá bem Sente saudade Mais uma vez Eu entro em nosso quarto e dou de cara Com a saudade de você Eu sinto o seu perfume em nossa cama Tá difícil controlar Tá difícil suportar Eu pego o telefone pra ligar Mas eu tento disfarçar E vou pra sala de TV E quando sento no sofá Vou tentando disfarçar Mas a saudade vem E eu olho a sua foto na parede Então a saudade aperta E me dói no coração Dói o meu coração Me liga aí Me liga aí Que estou aqui Loco de saudade Me liga aí Me fala que você tá bem Sente saudade Me liga aí Que estou aqui Loco de saudade Me liga aí Me liga aí Me fala que você tá bem Sente saudade Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Você diz que me ama Só pra me prender Se você me der Se amou do tanto Que cê sabe fazer Se me der carinho Do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica me iludir E me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Você fica milu E milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Se você me der carinho Se você me der carinho Do tanto Que cê sabe fazer Se me der carinho Do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais E eu querendo algo mais Você fica milu E milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Mar caído Você fica milu E milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Mar caído Música Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Hoje eu posso até chorar E amanhã posso sorrir Porque a vida continua Não vai terminar aqui Mesmo sem você A saudade vai doer Quando eu ver nossa cama bagunçada Em nossa casa tão vazia Sem você E lembrar os nossos filhos que corria Pela sala no amanhecer Pra saber o que eu sofri E o quanto eu chorei E aí na sua cabeça Decifrar o que eu passei Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que te lembrar E saber que te perdi Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que eu te perdi Quando eu ver nossa cama bagunçada Em nossa casa tão vazia E lembrar os nossos filhos que corria Pela sala no amanhecer Vai saber Vai saber o que eu sofri E o quanto eu chorei E aí na sua cabeça Decifrar o que eu passei Como posso não chorar Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que te lembrar E saber que te perdi Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que eu te perdi Tome sua frente Tome sua frente Ah, se eu pudesse ser Criança de novo Pra ficar vendo desenhos Na TV Brincar com os meus amigos Na escola E não correr esse risco De amar e sofrer Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração Acelera o coração bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Cisnando Batista Ah, se eu pudesse ser Criança de novo Pra ficar vendo desenhos Pra ficar vendo desenhos Na TV Brincar com os meus amigos Na escola E não correr esse risco De amar e sofrer Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca Enquanto uma criança brinca Um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração Acelera o coração Cisnando Batista Acelera o coração João Ferrada Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslizo que aconteça Leva quem ama ao desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou E quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais E quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor eu tirei bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Dentro do coração Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslizo que aconteça Leva quem ama ao desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou E quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais E quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor eu tirei bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas tenho medo de entregar meu coração E confessar que eu estou nas suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Passo tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Passo tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer ter que ver Que ainda você quer ver Que ainda você quer viver pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.